E aí rapaziada, a mobilete tem que ser usada, tá aí pra ser usada, não é verdade? Aí ó, é pra mãe, pro filho, pro pai, pra família inteira Tá aí ó, tá sendo usada, é pra isso que serve, não é? Aí ó, todo mundo feliz da vida É sorriso pra quem anda, pra quem vê andando Só alegria, só alegria E aí Edgar, agora sim É isso aí galerinha, ó É o que eu falo, não é barato, mas a qualidade é equivalente Ó, ó, ó que bonitinho, ó É isso aí mano, ó É isso aí, já deixa aquele like, né? É isso aí meu, mobilete é pra isso, ó Tem que usar de verdade, galera Vocês que falam que as mobis que eu vendo é cara Ó porque é cara aí, ó Ó, ó, funciona tudo, não é não? É fácil, né? Aí ó Ó o beirãozão aí também, ó A minha também funciona, ó Aí ó Foda é o trânsito Tá vendo rapaziadinha? Tá vendo? Nós não só fala, nós mostra Nós mostra, nós mostra Aí ó O que mata é o trânsito De resto tá valendo Vai que vai Vem pra cá, vem pra cá, ó Aí ó Olha aí, galerinha Ó, boa galerinha Ó Passou Vocês entendem? Vocês entendem quando eu falo que barato é uma coisa boa, é outra? Vocês entendem? Ó Basicamente dois e meio Consegui fazer pra ele Basicamente, ó Anda de dois, mano Cinquentinha, ó Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá